J. James, áudio e vídeo Vem lançar sem via Vai lá quebra a cara de novo E eu já tô bota no dia Vem lançar E você vai ficar com esse aí Tocando que você tá feliz Mas uma coisa certa eu sei Que sua felicidade não pode Não adianta esquecer que sou o que sei tanto que Se não faz assim Me falta pra mim E não faz assim Vem lançar Vem lançar Vem lançar J. James, áudio e vídeo gravando tudo Vem lançar Vem lançar E você vai ficar com esse aí Tocando que você tá feliz Bora balançar Bora balançar Uma coisa certa eu sei Que sua felicidade não pode É assim Não adianta esquecer que sou o que sei tanto que Bora balançar E não faz assim E volta pra mim E volta pra mim E não faz assim E volta pra mim J. James, áudio e vídeo E não faz assim Verena, chá e outro Que já tem em mim Uou, 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 uu Meu parceiro Paulo Telmir curtindo com nós Respeitado que eu tiro sorvete Meu parceiro quiser Me respeitar Vamos na pressão menino Bora tomar cachaça que ia matar difícil Meu parceiro Adanael rapaz é respeitado J Jams, áudio e vídeo Eita meu fim O combustível do Raquel Vá, 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 vá Vira só, vira só, vira só Tá só conversando Já já tem um assadozinho Víja já Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, 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 O nome dele é Cachoeirinha em Rio Produções O nome dele é Cachoeirinha em Rio Produções O nome dele é Cachoeirinha em Rio Produções Estourado de São João da Raiá Oh, o negócio do mal Um copo tímido Oh, aí sabe dançar Vem, 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 vai, vai, vai Amenas a me dançar Um copo tímido do rock É um turismo de vermelho Um turismo de vermelho Um turismo de vermelho É um turismo de vermelho Tá só começando, tá só começando a galera que tá chegando Chega pra cá, seja bem-vindo Daqui a pouquinho tem a banda Freira Fazendo som e depois a gente volta Até mais seu dia J. James, áudio e vídeo Daqui a pouquinho tem a parceria lá do Rocha E a banda Freira Fazendo pica-pão no seu lado Olha só Olha aí, rapaz Olha, Daniel, vai passar Vem, 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 vem Vai, pessoal Menina É para a outra pessoa ela só querta Essa pessoa ela só querta Olha aí para o botão Ela só querta Fá para o botão Ela só querta Fá para o botão Fá para o botão Ela só querta Fome, pegadista Fome na pegada, do meu rio Meu parceiro do meu Fundamento Vai, vai, vai que ela não tem coração é só que ela só que é ela só que é tapa tapa no botão ela só que é tapa tapa no botão ela só que é tapa tapa no botão ela só que é tapa Olha Dominga rapaz tu vai matar ela Dominga vem dançar aqui na frente vim vai segura, segura, segura vira, vira, vira Vem, 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 vem ela só quer eita solta a fumaça dar buta solta, solta vai, vai, vai ela só quer alas oque Olha a mão pela Marlene Olha aí, rapaz Rapaz, parceiro Gil, motopeça Só não vale beber, dá meu motor, viu? Ô, negócio bom Bebo aí, meu parceiro, rapaz Olha o parceiro, meu parceiro Gil, motopeça